Meninos, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu tô costurando uma camisa, eu já desenhei o passo a passo, eu já fiz o vídeo dela talhando e agora eu tô montando ela. E tem muita gente que tem dúvida, então eu vou ensinar vocês a fazer a carcela, que é aquele detalhe que é a abertura do punho, a colocação de manga e o punho. O punho, eu já tinha talhado ele, eu talhei a intertela, passei a ferro e colei, já fiz a dobra. Agora eu vou pra montagem dele e da carcela, tá bom? Aqui como eu mostrei pra vocês, a gente corta essa parte aqui um pouquinho, né? Que é pra fazer a carcela. O nome desse detalhe aqui é chamado carcela. Então, nessa parte estreita aqui, você vai virar uma barrinha bem pequenininha e fininha e vai fazendo a máquina na reta, ó. Eu vou passar ela que ela fica melhor, esse tecido ajuda bem a não passar. Isso, ó. Você vai passar os dois lados e eu vou passar uma costurinha e vou trazer pra você ver, ó. Ela vai ficar... Eu deixo ela assim por esse motivo, porque daí eu já sei que ela está bem direito com direito, aí não corro o risco de fazer de lado errado, tá? Ó, fiz a barrinha. Até vou botar um virado pro outro, que eu gosto de trabalhar, que as mangas sempre viraram de uma pra outra, assim, ó. Ó, aqui tá o avesso pra cima. Fiz a barrinha, ó. Agora eu vou vir com o tecido da carcela e vou botar daqui. Ele vai virar pro direito. Você vai dizer, mas Marli, tá virado pro direito. Como é que eu consigo com as asas ali? Consegui. Ó, aí ele vai virar pro direito. Deixa eu só pegar um filetinho. Eu vou costurar ele nessa linha aqui, bem pertinho. Aqui. Depois eu vou trazer ele pra virar, porque ele vai virar pra lá, ó. Lá que eu vou fazer o acabamento. Então, eu coloco esse aqui e o outro também na mesma situação aqui. Vou costurar daqui só até aqui, ó. Daqui. Daqui do começo até aqui. Costurei aqui, né? Tá vendo que tá o avesso ainda, ó. Agora eu vou virar ela. Aquela ali eu já virei, só pra vocês verem. Eu costumo sempre fazer as duas ao mesmo tempo, ó. Busco. Aqui, se ela desceu muito aqui, eu dou um piquezinho. Que é o que aconteceu aqui com essa. Ó. Ela vai sentar bem bonitinha, ó. E aí, eu gosto sempre de trabalhar com o ferro. Porque o ferro, ela tá sempre passando ela. Tá sempre tranquila. Aqui. Aí, eu vou virar aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aqui ainda precisa dar mais um pontinho. Isto. Agora sim. Ó. Aí, eu virei. Olha essa aqui, ó. Eu virei pra cá. Aqui. E eu não boto ela aqui no final, ó. A dobra. Eu boto ela exatamente em cima aqui, ó. Pros dois lados ficarem iguais. Aí, eu deixei o comprimento que eu quis. Aqui, eu dobro. Assim. Ou eu posso dobrar de cantinho, ó. Né? E aqui tá a minha abertura ainda. Então, eu vou passar uma costura. Eu vou levar ali pra você ver. Vou passar uma costura aqui. Aqui eu dobrei. E ela vai vir. Essa costura, olha. Aqui, ó. Feinho. Então, ela tem que fechar até aqui, ó. Até aqui no meio daí, ó. Pra que ela fique bem elegante do lado do avesso. Vou botar o alfinete pra você visualizar, ó. Ela vai passar a costura daqui. Vem, vem e atravessa aqui. E aí, do outro lado, olha como ela fica bonitinha, ó. Ela vai fechar aqui. Esse aqui é o lado do avesso, ó. E vou lhe passar na máquina. Aí, eu vou levando ela bem pela pontinha. Nesse lado aqui, eu não preciso fazer. Eu faço se eu achar interessante. Mas, não precisa fazer. Viu que eu trabalho sempre com a manga aberta. Que é mais fácil pra você fazer qualquer acabamento. Aqui, aí. Esse eu vou fazer quadradinho. Que é uma camisinha de cartazenilha. Então, eu vou... Aí, faço o contorno dos quadrinhos. Você deixando a agulha enterrada assim. Você pode girar o tecido pra onde você quiser. Ele não sai do lugar. Aí, sobe de novo. E vem até onde eu tinha planejado. Aqui no meio, aqui, ó. Ó. E essa carcela é só isso que é feito. Ela tem que ser feita antes de fechar a camisa. Em função do que tu vai... Tu vai ter que botar punho. E o punho tem que estar com a camisa frechada pra isso. Ó. Olha onde pegou. Exatamente no final. Então, ela tá com a abertura pronta, ó. Algumas camisas masculinas, isso aqui é tão longo que aqui ainda vai um botão. Mas eu não gosto dessas camisas muito longas. Agora, pra mim, trabalhar numa manga e ela ficar pronta, eu tenho que fazer uma costura de embeber. Uma costura de embeber é essa que a gente põe antes de costurar ela na peça. Ela é pra firmar a nossa manga. Então, a gente só costura reto. Outro dia, alguém perguntou o que era uma costura de embeber. É isso aqui, ó. É essa costura que vai antes de pregar. Pra firmar as curvas das peças. Minha carcela está pronta. Que é esse detalhe aqui, né? De trás. Ó, ela tá pronta. Eu já encaixei a manga. Prespontei a manga. Fechei. Fiz as limpezas. Isso é mais fácil. Aí, eu tenho que saber se o meu punho vai dar exatamente como eu quero. Né? Na minha medida que eu quero, ó. Vai dar, olha aqui, ó. Tranquilo. Então, eu vou encaixar ele dessa forma aqui, ó. De fora. Eu vou fazer bem devagar, que é pra vocês entenderem bem. Ele vai por dentro. Direito com direito aqui, ó. Ó. Esse aqui. Eu vou deixar uma margenzinha. E vou costurar ele aqui. Então, ele vai ficar do avesso para o direito. Já vou trazer ele pra você ver. Ó, eu levei ali. Costurei por dentro. Botei por dentro. E costurei pelo... Como se fosse errado. Como se isso aqui fosse o direito. Como aqui é o direito, tá vendo? Isso fica pro direito. Eu fiz uma preguinha em cima, que a camisa sempre perde uma preguinha. A camisa masculina, principalmente. Ó, meu punho ainda tá aqui. Agora, eu já tenho ele já determinado, virado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Onde eu vou costurar ele? Exatamente nessa linha reta aqui. Netinho aqui, ó. É nessa linha aqui que eu vou costurar ele, ó. Aqui, eu vou manter certinho aqui. Olha aqui, ó. Aí, eu vou costurar ele aqui desse lado. Vou costurar ele desse lado também, certinho. E depois é só virar ele. Ele precisa ficar bem retinho pra ficar bem elegante aqui, ó. Eu vou trazer ele pra virar pra vocês verem, ó. Daí, eu vou virar ele pra cá. Ele vai ficar bom. Já trago. Ele vai dar certinho o encaixe dele, tá? Ele vai ficar elegante. E vai... Vai dar volta nele inteiro. E aí, ele está pronto. O primeiro aqui, eu fiz. Olha aqui, ó. Ó, já está pronto. Olha aí, ó. O punho feito, tá vendo? Ó. É isso aí. Só fazer a casa agora. Estou dando pra vocês a carcela, né? Da... Oficial. Essa aqui é um outro jeito de fazer carcela. Tu vai pegar um viézinho. E vai passar em volta. E depois tu traz ele e dobra ele em cima aqui, ó. Ó. Ele virou uma carcela diferente. Tem opção de gente de empresas que fazem assim. Ele vai ficar assim, ó. Então, ele... Ele também dá de fazer assim. É mais fácil até. Pra quem é iniciante, né? Faço o viézinho. Depois passa a costurinha só aqui no começo aqui, ó. Tá bom. E esse aqui ainda tem um outro sistema que as meninas costumam fazer. Minhas... Minha secretariazinhas aqui gostam de fazer assim. Quer ver, ó. Elas fazem uma barrinha aqui, ó. Onde vai ser fechada a mesma manga. Tá vendo? Aqui elas fazem a barra. Que vai ficar assim, ó. Né? E o... E o... E ele fica aqui. Então, dá de fazer também no mesmo sistema. O correto, o certo é esse aqui. O certo é esse, tá? Então, estando feita, aí você pode escolher. São várias. Meninas, se inscrevam no nosso canal. Curtem, compartilhem. Que a gente terá sempre novidades pra vocês. Tchau, tchau.